Cadê a salva de palmas? Ambos olhos na inocência da vida, viver em um eterno paraíso. Brincar em escondes-cordes manúveis. Sonhar sem limites nem barreiras. Sonhar alto, sentir as possíveis consequências, ou sequer se preocupar com isso. Ser criança, pra falar a verdade, é não saber o significado da palavra consequência. É explorar o mundo sem medo de se arriscar da forma mais inocente e ingênua possível. Poder aproveitar a melhor fase de sua vida Sem ao menos saber deste fato, assim, nós que todos sim, já fomos crianças um dia e somos até hoje, só queremos ser criança, é ser feliz na medida da fantasia. 12 de outubro, dia das crianças. O que é isso? Há muito tempo, na longima prece antiga, foi uma época de ouro de deuses poderosos e heróis extraordinários. E o maior e mais forte de todos esses heróis foi o poderoso Hercules. Mas como se amanheu um verdadeiro herói? Bem, é isso que é a nossa história. Vocês vão escutar esse cara? Ele tá fazendo essa história, parece uma cara, é da bebe. É da bebe, cara. Deixa com a gente, querido. Vai nessa, garota. Nós somos as músicas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. E heróis não é a mulher, então, você quer dizer, Músculis. Vamos ter que fazer um balde super. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hercules. O que 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 deu certo? A voz do norte a sul E no início do mundo é o ORO! Com churras e cantos de estalha e o sulk do cerão. É um garoto mau! É um garoto mau! É um garoto mau! Tão tenso moral! É um garoto mau! Por essa vossa vela principal E logo tem o seu seu raios Aqui o meu o páscoa de novos Aqui o meu ovo e no céu Tem o meu ovo e naistado em novos E tem o meu ovo Quando me colocava na vida E eu me lembro da sports Foi claro que você é tão O mundo todo a cansa e por bom É o problema, assim tempo, o meu nome não é Como a sua limpa, a minha filha, a minha filha E o meu nome não é tão difícil, meu nome não é o meu nome Não é o meu nome, não é o meu nome Não é o meu nome, não é o meu nome Não é o meu nome, não é o meu nome Não é o meu nome, não é o meu nome Conforte-se Ah, glória, glória, glória Ele é forte como pai Não é o meu nome, não é o meu nome Em nome do meu filho, agradeço a todos pelos presentes Mário, tão pequenininho Não é o meu nome, não é o meu nome Todos como amigos, nós vivemos assim Todos sempre unidos Não é o meu nome, não é o meu nome Vem vindo a nossa casa Vem vindo a nossa família Vem vindo a nossa família Estão aqui Vem vindo a nossa família 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 Eu nunca vi um paraíso assim Eu não penso, nunca vi ninguém E ainda assim, eu sinto o coração Que posso ser mais ou menos Eu não me pergunto a nossa casa Eu sou bem-vindo a nossa festa Osadomo-s que são muito felizes Por você, a casa é a sua Eu sou bem-vindo a nossa casa Eu sou bem-vindo a nossa casa Eu sou bem-vindo a nossa vida Eu estou bem-vindo a 자꾸 Eu tenho mais ou menos No centro, eu não vou responder E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 Meu caro, pequeno Hércules. Ei, velho, caro! Por que a pressa? Depois de tantos casos é assim que está, seu pai? Não sabia que tinha um pai favor, não é? Surpresa! Olha como você cresceu. Você tem os lindos olhos da sua mãe e meu queixo forte. Ah, deixa eu entender. Se você é meu pai, então, isso faz dinheiro. Um Deus, é claro. Um Deus? Um Deus? Ué, você queria respostas e raios após a dignidade para saber tudo. E por que não abandonaram a terra? Não me mentiriam? Claro que diríamos. A sua mãe e eu amamos de todo o coração. Mas a mulher como um de nós se entornou gostado. E só os deuses podem viver no Monte Olímpico. E não pode fazer nada? Eu não, Hércules, mas você pode. Jura? O que eu faço qualquer coisa, Hércules? Foda-se, ó. Foda-se, ó. Af Java plaça! Salape... Por favor, socorro, por favor, não foi um acidente perigo, mas que bom, Hércules, graças a Deus, fora da cidade, duas crianças, estavam brincando, houve um deslizamento, foi horrível, ficaram presas, crianças, presas, viu, legal, você gostou, eu estou chocada, vamos. Nossa, gostei. 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 Analisei. E aitora. Okay, amada. O que foi mudado por atores? É poli! É poli! É poli! O que foi mudado por atores? É poli! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL